Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Luís IX, rei da França, um homem que fez jus a seu reinado e mostrou que o verdadeiro rei é Jesus Cristo. Mas antes de falarmos sobre este grande rei, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Luís IX, rei da França, nasceu em 1215 no Castelo Real de Poice. Era filho de Luís e Branca, ambos piedosos e zelosos que educaram na fé cristã o pequeno Luís. Com a morte prematura de seu pai, a rainha, sua mãe e uma mulher caridosa, de grandes dotes morais, intelectuais e espirituais, cuidou do filho, que foi coroado o rei Luís IX. Em 1235, Luís casou-se com Margarida, uma jovem princesa que, assim como ele, tinha grandes virtudes. O marido reinou com justiça e solidariedade. Tinha coração e espírito sempre voltados para as coisas de Deus. Ele ia com frequência a Sagrada Escritura e as obras dos santos padres. Com o auxílio da rainha, fundou igrejas, conventos, hospitais e abrigos para os pobres, órfãos, velhos e doentes. O casal real teve dez filhos, todos educados como eles e por eles. São Luís IX governou generosamente um povo com extrema piedade e coração inflamado de amor a Deus. Não poderia deixar que cada um de seus súditos ficassem sem sentir e entender quem era o verdadeiro rei do universo. Sua dedicação no zelo para com os pobres e sua humildade comoviam os corações mais endurecidos. Fazia questão de que todos tivessem acesso aos sacramentos e vivessem uma vida íntima de adoração ao Senhor. Para isso, pagou com uma quantia de 135 mil libras para que a Santa Coroa de Espinhos de Nosso Senhor e um pedaço do preciosíssimo lenho da cruz fossem trazidos de Jerusalém. Para abrigá-los dignamente, construiu a grandiosa Catedral de Saint-Chapelle. Ao final de sua vida, sofrendo mortalmente de tifo, que pegou-o na última cruzada na África, deixou um legado a seu filho, o rei Felipe III da França, de cujas palavras talvez somente o grande São José seria capaz. Vou citar somente uma parte aqui, mas vou colocar todo o texto na descrição. Ele disse a seu filho, filho de Leto, começo por querer ensinar-te a amar o Senhor teu Deus com todo teu coração, com todas as tuas forças, pois sem isso não há salvação. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, ou seja, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser atormentado por todo tipo de martírio a cometer um pecado mortal. Seja dedicado e obediente a nossa mãe, a Igreja Romana, e ao sumo pontífice como pai espiritual. Esforça-te por remover do teu país todo o pecado, sobretudo a blasfêmia e a heresia. Ó filho muito amado, dou-te enfim toda a minha bênção que um pai pode dar ao filho, e toda a trindade e todos os santos te guardem do mal. Que o Senhor te conceda a graça de fazer sua vontade, de forma a ser servido e honrado por ti. E assim, depois desta vida, iremos juntos vê-lo, amá-lo e louvá-lo sem fim. Amém. Que esse rei santo e pai maravilhoso possa ensinar aos homens o caminho da retidão e de ser exemplo para seus filhos, fazendo eles amarem a Deus de todo o coração e alargarem as vaidades e os vícios do mundo. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nos segue nas redes sociais e pela intercessão de São Luís IX, não se esqueça, persevera! Tchau! 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 Tchau!